O projeto Natal Criança Feliz leva alegria e esperança para crianças e beirinhas com brinquedos e alimentos deste ano. A região da Gleba, de Vila Amazônia, zona rural de Paritins, foi escolhida para receber as doações dos moradores da ilha Tupinambarana. Geandro Soares, no ar. O projeto Natal Criança Feliz, criado há 19 anos pela auxiliar de serviços gerais, Alessandra Serino, leva alegria e esperança para crianças e beirinhas com brinquedos e alimentos. Neste ano, a comunidade a sair da região da Gleba de Vila Amazônia, zona rural de Paritins, foi escolhida para receber as doações. Mas, para chegar ao destino, Alessandra e os demais voluntários do projeto viajaram 30 minutos de balsa pelo Rio Amazonas e mais 40 minutos de ônibus por estrada de terra. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A chegada da equipe movimentou a comunidade. As crianças vieram acompanhar os pais para participar da festa da solidariedade. Além de brinquedos, os pequeninos ganharam lanche e participaram de brincadeiras. Para quem não tem condições de presentear o filho na data natalina, a ação social também foi motivo de felicidade. Esse momento é muito importante para mim e para os meus filhos, que eles não tinham como receber brinquedos. E é muito bom esse projeto aí, dona Mestana, só queria agradecer muito. E é um momento que eu me alegro muito de ter trazido, meus filhos também aqui. O filho que Deus também me deu, que ele é também especial. E eu me senti muito feliz de estar aqui. A Alessandra Serino, como faz todos os anos, se vestiu de mamãe noel. Para a coordenadora do projeto, a maior recompensa é o sorriso das crianças. É uma felicidade que não tem preço, sabe? Porque a gente consegue unir as pessoas, a gente consegue unir a classe social. Aqui a doação foi de médico, foi de secretário, dona de casa, serviços gerais, alunos, crianças que não queriam seus brinquedos. Então, assim, foi uma união total. E eu sempre falo, eu tenho a força de vontade de ir atrás, de falar. Mas se não fosse Deus colocar as pessoas no meu caminho, eu não iria conseguir, né? Então, assim, eu tive uma equipe de voluntários também. Eu sou muito grata. Poderiam estar lá em Parintins, brincando e estar aqui comigo, sabe? Estou realizada. Meu Natal é isso aqui. Veio a alegria de várias crianças. De paz também, porque às vezes estão desempregados, né? Não tem o que dar para o seu filho. Não tem nada, assim, presentinho. Não tem mais de um. Então, muito obrigada a você que doou, a você que vem me ajudando há anos. Obrigada a você que acreditou. Teve brinquedos que vieram de Manaus. Eu estou muito feliz, sabe? O projeto Natal Criança Feliz conta com dezenas de voluntários parintinenses, pessoas de várias áreas profissionais que decidiram abraçar a causa de Alessandra por amor ao próximo. Tudo aqui é feito de forma voluntária e por meio de doações de moradores da ilha Tupinambarana. As inversões que foram feitas lá no começo foram parintins, mas depois a Alessandra teve a ideia de expandir para as comunidades, que é muito legal, né? Uma vez que na cidade tem muitas programações voltadas para as crianças, então, muitas vezes as crianças da zona rural ficam tanto quanto excluídas. E hoje, assim por diante, a gente vê a luta da Alessandra com esforço, com dedicação, e cada ano que passa ela supera uma vitória valorosa para ela. A cada comunidade, a cada rua que a gente passa na cidade ou em comunidade, a gente vê a situação de cada criança. E a gente estamos aqui para ajudar e para fazer uma criança feliz.